É com você, é com você! É uma viagem no passado, hein? Espera que o note, ó! Aventa mais aí, galeroso! Abaixa, abaixa, abaixa aí! Valeu Vanessa, obrigado! Tá bom o som aí? Estão ouvindo bem? Passa aqui! É! 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 Aí não pode, aí não rola! Aí não rola! Ele arrumou tudo pra vocês, né? Aí não rola! Foi isso! O programa dele é o programa dele! É esse bolo, né? É esse bolo, é esse bolo que conhece ele, né? Aí eu sei, eu ponho o microfone, os caras... E agora a gente... Segura o microfone, tá direto também, né? É a qualidade, é a tope daquele microfone! Vai te ouvir em tempo real, a gente é música toda! Tá tranquilo! Olha isso! Mas o resto tá legal! Isso aí era pra ficar aí mesmo! É! 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 Já se você! Já se eu colocar outro! Não! Tá bom, mano! Tá bom! Toda questão disso tá... A gente tem um padrão, entendeu? O tipo, rádio é uma coisa que o cara tem que ouvir... Se ele tiver o retorno, ele não consegue seguir lá! A transmissão direta não... É, não! Tá! Tá! Mas eu tô falando assim, não! Tô falando na hora que eu tô falando, É pro... Ah, cara, não gosta dele. É, entendeu? É, a galera não tá ouvindo aqui, ô. É, mano. Manda o esquerdo, tá bom. Essa questão de se adaptar aí, ficou até melhor o gelando. Gelando aqui, ó. É, a gente vai se adaptar, né? Ficou legal? Ficou legal? A altura e tal? Não. Tá estourando a minha dele, não? Não, não, não é? E o menino falou que tava estourando e tal, ele e o que que tava aqui, a gente tava ouvindo, em oração a gente tava ouvindo tudo isso. Ah, tá. A plástica tá legal então? Ah. Progou muito essa coisa de plástico de arranque. Sempre foi, não. Toda foi essa. É muita coisa... É muita coisa... É muita coisa na próxima cama, aí, fica na dole, fechou, aí. Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eita, fotoicks! É... Vamos para o neighbor, vamosétair... Vamos para o neighbor, mano. Aquele이죠ato, man. Aquele é bagunçar não é nyt? Agora dá mais um bem Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bora, querido Nossa, é rio, meu Bora É forte, tá insano, hein? Obrigado, Marcelo Valeu, mano Não de bola Não de bola Ei, quem é a gente volta? Vamos lá, gente, na ponta, assim Olha lá, é isso mesmo Agora dá para lá, gente Agora dá para lá, gente Agora dá para lá Aqui vem a gente como sobra que é aqui, tá? O meu amor 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 O que é isso? 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 E o que é isso?